Oi, hoje o ASMR vai ser diferente, como vocês estão vendo, a gente está aqui na maturita, a natureza, ao som dos pássaros, ao som dos pássaros. Para começar esse vídeo, eu trouxe alguns desenhos aqui para vocês, para você escolher qual desenho você vai querer. Algum desse rosto, pintar o seu rosto, fazer um desenho artístico. Mas eu quero que você primeiro escolha um desenho. Um desenho, um desenho. Vou mostrar para vocês os desenhos que eu tenho, aqui. Segure com esse. Dá para ver? Esse aqui é o Marqueres. Vai ficar muito lindo nesse rosto que vocês conhecem. Temos agora, essa rosa, é uma flor, uma florzinha colorida. Vai ficar lindo também nesse rosto. Dá para colocar aqui no lado da bochecha. Tem esse desenho aqui, ó. É um pônei. É um pônei. Tem também a sereinha. Tem a sereia. E também tem essa linda paisagem. Qual você quer? Qual você quer? Elas são bem lindas mesmo. Mas você vai precisar escolher. Você vai gostar dessa, né? Já sabia que você vai gostar. Ela é linda demais, bem colorida. Vai ficar linda em você. Vou desenhar você, tá? Para isso, eu trouxe um kit pincel. Um kit de paleta de cores, tintas. Várias tintas e cores diferentes. Esse aqui você vai amar. Olha. Vamos começar. Eu tenho aqui essa reguinha. Reguinha, reguinha. Ouvir de seu rosto. Vou fazer alguns pontinhos com esse lápis. Vou fazer alguns pontinhos com esse lápis. Vou fazer alguns pontinhos com esse lápis. Vamos. Vamos. Pessoal vou pegar a primeira. Eu vou pegar o lápis preto para desenhar as laterais, laterais, para pegar o formato, aí depois já começa a pintura no seu rosto, bem delicado, bem delicado, bem delicado, primeiro cobrir, aí sim, agora eu vou começar a pintar. Desenhar primeiro a parte de baixo pintada. A parte de baixo, as folhinhas, a parte de baixo. Agora eu vou pegar uma cor mais clarinha, só para dar o efeito nessa parte aqui da bochecha. Prontinho. Agora eu vou para a parte da flor. Primeiro cobrir. Agora é a cor rosa. Rosinha. Agora é com lilás, lilás, lilás. Lilás. Agora é uma cor mais clarinha aqui, tipo azul clarinha. Azul escuro. Azul escuro. Azul escuro. Para ficar igual como está aqui ó. Azul escuro. Azul escuro. E por fim eu vou usar a cor laranja. Azul escuro. Está ficando amatrulhada no seu rosto. Essa linda florzinha, rosinha. Azul escuro. 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 Agora, agora eu vou pegar outra cor. Isso, isso. Agora, pra finalizar, vou pegar a cor laranja. Só pra pegar aquele verde, né? A tinta vai dar aquele realce. Vai dar um realce muito bom. Prontinho, prontinho, prontinho. Vou arrumar. Esse som é tão bom, né? O som da passe. E pra finalizar o vídeo, vou mostrar minhas paletas de cores aqui pra vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no som da natureza e tentando solucionar um desenho artístico que fez de você. Inclusive, ficou muito lindo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui no som da natureza e feliz que você vai te ver.